Hoje... Ah, mas eu aposto que você não olhou os papéis que eu dei pra você assinar como devia. Petrúquio caiu numa armadilha de Marcela. Onde é que é que você tá querendo chegar? Vamos embora juntos. Abandone Catarina. Vou te pôr na cadeia. Depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.